Olá família, eu sou o Marcos da Carlinhos Imobiliário e nós vamos mostrar para vocês aqui uma linda casa 3 quartos, casa em lote inteiro, não é casa geminada, 210 metros de lote aproximadamente e mais de 90 metros de área construída. Uma casa 3 quartos com suíte, acabamento de primeira, pessoal, da financiamento bancário, o valor, toda a descrição está aí abaixo, tá? Então chama a vinheta aí, nós vamos conhecer agora este lindo em lote. Vem comigo, pessoal, passeio, né? Já tem rede de esgoto já ligada no imóvel, rua asfaltada, água e luz, tudo individual, portão de garagem, já tem um portão social embutido, né? Eu estou mostrando para vocês aí o espaço da garagem, aqui você entrando com o seu veículo, você tem uma vaga, tranquilo, e aqui cabe mais dois carros pequenos de um lado do outro, então tem um espaço aqui para até 3 veículos, tá? Todo muro já tem sua telha colonial, protegendo, né? A pintura. Também a casa frontal e na lateral tem uma sacada, uma beiral, né? Nessa cara. Tem o beiralzinho aqui de lá, sobrando, protegendo aqui a faixa do imóvel. E na frente, realmente, formou aqui uma sacadinha. Nós temos a medida para você aqui, desta frente aqui para vocês, tá? Agora nós vamos conhecer o interior. Com a pena o piso da sala e corredor estão um pouquinho sujos, mas o quarto fundo lá, o piso está limpinho lá, nós vamos focar no piso, e você vai ver que piso bonito, tá? É um porcelanato aqui, muito bonito, branco, rajado, é porque está empoeirado mesmo o imóvel, tá? Não deu tempo, estou aí limpar para a gente vir gravar. Casa nova, construiu pouco tempo, está disponível aí para venda, excelente. Essa sala aqui, olha que sala ampla, tá bom? Você pode fazer sua sala de TV conjugada com a sala de jantar de front para essas janelas aqui, modelo giratório, né? Duas partes móvel que mantém aqui a claridade e a abertura giratória para dar aquela ventilação que você merece. E aqui você faz a sua sala de TV, tá bom? Então nós temos sala de TV conjugada com a sala de jantar e conjugada com a cozinha. A cozinha também ficou muito espaçosa, ficou muito bom. Bancada aqui em granito verde, batuba, janela lateral, a porta que dá acesso à área de serviço. Quadro de chaves, ainda falta finalizar a montagem, né? Os fios estão ali, só montar o QDC, colocar os disjuntores, identificando aí as suas divisões da parte elétrica, tá bom? Um lindo investimento aqui, acertado na horizontal, né? O porcelanato, muito bonito, tá bom? Bastante tomadas aí disponíveis para vocês. Aqui nós temos essa bancadinha aqui, né? De granito também, que tem um ponto aqui de interfone ou campainha, tá? Aqui é uma viga aqui, a sustentação da laje, né? Então ficou muito legal. Vamos conhecer agora o primeiro quarto. Olha aí, o quarto aqui, o piso já tá mais limpinho, ó. Aí tu vai puxar o zoom aí, você vai ver que o piso é bonito, ainda tá com a poeirinha. Mas o piso é realmente clarinho, muito bonito. A janela é quatro folhas aqui, ó, a fechadura ali. A parte fecha, tá aqui pra vocês a medida. As portas, tudo aí, ó, madeira, muito bonita. Invernizada, vamos alisar, tudo instalado, bonitinho. Vem comigo agora conhecer o segundo quarto. Acredito que seja até o mesmo tamanho, né? Tá aqui pra vocês a medida. Disposição aí de ter tomadas pra vocês, ponto de TV, tudo no jeito, tá bom? Agora o banheiro, olha só. Banheiro social, também não tá limpinho, uma pena, né? Lavatório grande, dá pra você colocar aquele espelhão aqui. Você viu as molduras no quarto ali no cantinho? As molduras vão ser instaladas aqui, ó, pra poder dar acabamento naquela fresta ali. Deu entre o revestimento e o teto. Que também é revestido de gesso, tá? Então, o lavatório grande, o verde, o batuba, a torneja tá instalada, o vaso, falta colocar a caixa acoplada. O piso é o mesmo dos cômodos, né? Aqui é a parte do box. Tem um ralinho aqui, ó, ponto pra ligar o chuveirinho. Desde geral, aqui tem um revestimento aqui, muito bonito. Ficou legal esse revestimento. A janela também de correr, tá? Pé direito aqui ficou bom, ficou alto, né? Então, banheiro grande, tá aqui pra vocês a medida. Agora, o quarto de casal e o quarto possui uma suíte. Mesmo padrão de acabamento. Até acredito que seja a mesma medida. Jóia? Aqui já não vai ter que colocar as molduras, ó. A cerâmica terminou rente ao gesso. Então, deu um acabamento perfeito. Vamos conhecer o quarto de casal aqui, ó. Ele é grande. O piso aqui também entrou menos poeira. Tá limpinho, olha. Que bonito. Realmente um quarto excelente. A janela aqui, ó, abriu toda a claridade. Tá vendo? Tem um afastamento das casas que tem na rua de baixo. Nós vamos gravar também uma casa de dois quartos. Além dessa aqui de três quartos. Tá aqui pra vocês a medida deste excelente quarto, tá bom? Vamos conhecer agora a área de serviço e o quintal. Vamos comigo. Pessoal, continuando aí, ó. Você tem esse acesso aqui com um corredor de um metro e meio, né? Aqui você tem o seu tanque da área de serviço. Tem um ponto de torneiro, o tanque está lá. Então, saiu da porta da cozinha. Tem um telhadinho colonial aqui, protegendo aqui o tanque. Pode fazer um revestimento aqui depois em cerâmica, numa cerâmica antiderrapante. Tem a parte aqui gramada, mas olha, com essa seca, inclusive, a grama morreu. Olha pra você ver, né? Então, era tudo gramadinho, mas infelizmente a grama veio morrer devido a essa seca aí, tá bom? Não tendo ninguém pra molhar, então realmente o imóvel fica aí, por isso que tá empoeirado, né? Tá precisando aqui do dono aqui pra poder morar e cuidar dessa casa que ela é espetacular. Nós temos aqui o beral que eu disse pra vocês, igual o frontal, né? O telhado é embutido, né? Tem a platibanda elevada com chapéu de muro também, protegendo a pintura. O telhado é embutido. Ali temos um alçalpão, ó. Aquele metálico ali no alto ali. Dá acesso à sua caixa d'água. Coloca uma escada pra subir lá. Aqui deve ter mais ou menos 1,90m a 1m de passeio. E o restante aqui tudo de terra. E aqui tem um espaço bom. Então, vamos colocar uma medida pra vocês aqui do muro até na casa. Olha só que vão bacana. Dá uns 2m e pouco de largura. Comprimento nem se fala, pessoal. Essa casa tem 30m de comprimento, os 7m de largura. Dá 210m² aproximadamente. A casa deve ter os seus 90, mais de 90m de área construída com certeza, tá bom? Olha aí. O lote aqui ao lado tem uns pés de piqui. Olha esse piqui aqui, ó. Proporcionando uma sombrinha aqui. E quando der piqui aqui, ó. Vai ter piqui aqui dentro do quintal aqui, ó. Aqui é o cano que colhe água de chuva, né? O cano de 100. E esse espaço aqui, ó. Maravilhoso. Dá pra fazer aqui uma área gourmet excelente. Até mesmo colocar uma piscininha caso você não queira fazer área gourmet. Só põe uma piscina, tá bom? Faz um banheirinho. Fica bacana, tá? Mas, geralmente, o pessoal faz mesmo uma área gourmet que é mais aproveitável, né? Então, tá aqui pra vocês a medida desse espaço aqui. E a casa aí, ó. Finalizando o vídeo. Realmente é uma casa muito grande. Ela ficou compridona. Ficou muito boa, cara. A casa ficou excelente, tá, pessoal? Então, agenda já a sua visita aí com a Carlinhos Imobiliário de Batuba. Venha conhecer esse imóvel. Venha fazer o financiamento com a gente, tá? Pode financiar aí pela Caixa, por qualquer banco aí de seu gosto. Banco privado. Ela dá financiamento tranquilamente. Oportunidade. Casa 3 quartos com suíte. E praticamente um lote inteiro. 210 metros de área total. Beleza? Chama aí. E vamos fazer aquela visita. Forte abraço. Até o próximo vídeo, pessoal. E aí E aí E aí E aí